E nesse vídeo eu quero mostrar aqui para vocês novidade no WhatsApp, de acordo com o site WA Beta Info, chegou três novidades para mais pessoas, duas que chegou para poucas pessoas e agora está sendo liberado para mais pessoas e também uma novidade exclusiva que acaba de sair. Vou contar aí com seu joinha, deixa o like no vídeo, é muito importante, carimba aqui o like nesse vídeo. Vamos começar aqui falando do novo reprodutor de nota de voz, que é esse reprodutor que você consegue voltar na conversa e entrar em outra conversa, continuar ouvindo o áudio da conversa anterior, chegou essa novidade para mais pessoas, então atualiza para a última versão, se não sabe ou não é Beta, eu fiz um vídeo ensinando até a última Beta, de acordo com o seu processador. Então vou deixar o vídeo aqui de baixo para vocês, temos então um novo reprodutor de voz para mais pessoas, aonde como eu disse, dá para você ouvir o áudio, apertando aqui nele, voltando, você consegue ouvir aqui em cima e também em outra conversa. Também uma coisa que está saindo para mais pessoas é quem pode ver seus dados pessoais lá em privacidade, que também foi um recurso que saiu para poucas pessoas e agora o WhatsApp está liberando para mais pessoas, é só entrar aqui nas configurações e basta entrar em conta, privacidade e vai ter aqui como colocar o visto por último para as pessoas que você quer, exceto aquelas que você não quer, dá para marcar aqui, também foto e também recado, que é a sua frase, também status, dá para você colocar as pessoas, exceto aquelas que você não quer. O WhatsApp lançou nessa última versão novos emojis bem legais, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tem muita coisa legal para você adicionar aí nas suas conversas, tendo então essa última versão, vai ter esses novos emojis também aparecendo aí na tela para vocês, como eu disse, de acordo com o site WA Beta Info, e está então trazendo essas informações para vocês, espero que tenha gostado, deixa o joinha, compartilha, se inscrever, gosta aí do WhatsApp, venha se juntar ao nosso canal, é rapidinho, entra aqui de baixo, aperta no se inscrever, aperta no sininho, marca todas, e assim quando sai coisa nova, eu vou estar trazendo aqui para vocês. E é isso pessoal, um forte abraço e até a próxima!